Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados e mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Quero falar agora do Vitória, que tem novo técnico, Danilo Ribeiro. Cláudio Tencate, muita gente pode não conhecê-lo. Ele fez história no Londrina, subiu Londrina da Série D pra Série C do Campeonato Brasileiro, da Série C pra Série B. Vai substituir o Marcelo Chamusca, mas por enquanto, quem tá dando treinamento lá é o Flávio Tanajura, auxiliar técnico do Vitória, tá como técnico interino e ele próprio foi pra entrevista coletiva ontem. O presidente Ricardo Davi até apareceu no treino, mas não falou com a imprensa. Flávio Tanajura é que foi pra sala de entrevistas. Ele que assumiu o treino do time depois que Marcelo Chamusca foi demitido. Eu sempre tô pronto, né, pra poder ajudar o clube no que ele precisar, né, seja pra poder ser interino, seja pra poder fazer uma transição de um dia. Mas hoje, Tanajura volta a trabalhar como auxiliar, já que Cláudio Tencate, anunciado como novo técnico do Vitória, vai assumir o comando do time nesta quarta no Barradão. É um treinador que, com certeza, vai ter todo o nosso apoio aqui. Um cara que, apesar de jovem, já tem uma certa experiência também, principalmente de Série B. E a gente tá aqui pronto pra poder subsidiar ele ao máximo de informações e tentar o mais rápido possível fazer essa transição, pra que ele sinta a vontade, pra gente já conseguir respostas dentro de campo. Tencate tem 45 anos e no ano passado estava no Atlético Goianiense. Ficou conhecido mesmo pelo trabalho no Londrina, onde ficou sete temporadas seguidas. E conquistou dois acessos, da quarta divisão para a Série C e da terceirona do Brasileiro para a Série B. O Vitória volta a campo no próximo sábado. O time que só disputa no momento a Copa do Nordeste, enfrenta o ABC fora de casa, querendo ganhar a primeira na competição. Iago, que estava machucado, já está treinando. Ed Carlos também fica à disposição. Ele que não jogou a última partida contra o Fluminense de Feira, porque estava suspenso. Estamos vivendo um momento difícil, isso é uma realidade, mas eu creio que o Vitória é grande e nós temos essa esperança e estamos trabalhando pra isso. Pra que a gente coloque o Vitória como é o Vitória do sonho do nosso torcedor. Vitória foi rápido aí nessa mudança de treinador. O encate está chegando, tem muito trabalho pela frente e a gente deseja boa sorte a ele. Claro, com certeza que o Vitória consiga voltar à primeira divisão, que é o lugar dele. Vitória é meu amor, Vitória é meu amor, tema eu!